Para os nossos primeiros convidados, o carinho de vocês, para os nossos amigos, nossos irmãos, César e Paulinho! Olha a galera! Obrigado! Lá no topo daquela fazenda passava boi, passava boiada, e também passava a menina que eu sempre amava. Vem cá, vem cá! Vem cá, Léo! Vem cá! Tira uma foto aqui! Olha a tamanho! Não suportando a saudade, meu rei vem lhe visitar, trazendo flores bonitas, para o nosso amor em brigar. Vai escondir sangue dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo, eu sou minha querida.